Vamos direto agora para o Buriti Sereno em Aparecida. Lá a Weidina, que é moradora da rua Marques de Abrante, está reclamando de acúmulo de entulho em lote vago ao lado da casa dela. De acordo com a nossa telespectadora, pessoas jogam objetos, lixo no local, essa situação atraindo escorpião, barata, rato. Além de tudo isso virar criador do mosquito da dengue. Depois as pessoas não entendem por que tantas e tantas já estão contaminadas, já estão com a doença, infelizmente. Agora a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida nos informou que a limpeza desses lotes baldios particulares é de responsabilidade do proprietário. Para evitar transtornos, uma equipe de limpeza será encaminhada ao local e uma equipe de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde de Aparecida também vai visitar aí essa área para notificar e multar o proprietário do lote. Há de haver mais rigor nessa fiscalização? Se é responsabilidade do dono desse lote, por que isso não é feito? Tem que doer no bolso para que eles aprendam a serem mais civilizados e não prejudicarem a vida dos vizinhos. E tem mais participação. O Carlos Henrique, telespectador, reclama da falta de pavimentação asfáltica em parte da Avenida Tupirama, lá no setor Vilagem Atalai, aqui na nossa capital. Perigo, né? Para os motoristas da região, vamos ver? Olha aqui como está o início da Avenida Tupirama, a W7, buraco total. Olha, tem promessa dessa infra, tá, gente? Que informou que está ciente aí do problema e que a vistoria do local vai ser realizada com a equipe técnica, já está aí, sem infra, na tela do Jornal do Meio Dia para vocês. Pronta aí a vistoria, mas vão lá e não só façam a vistoria, resolvam o problema definitivamente para a gente mostrar aqui, tá bom, telespectador? Porque senão não resolve, só ir lá fazer vistoria, tem que resolver o problema. E as questões são variadas, porque o microfone está sempre aberto aqui aos nossos telespectadores para reclamarem sim, botarem a boca no trombone. E lembrando aqui, voltando ao assunto de acúmulo de lixo, nós mostramos essa reclamação, só que em outro ponto, na rua GDA 8, no Jardim das Arueiras, aqui na capital, de acordo com o telespectador, isso acontecia há mais de 15 dias, né, essa situação, essa lambança toda. E aí, depois que nós exibimos aqui no Jornal do Meio Dia, o que aconteceu? Com rapidez, o problema foi resolvido. A rua está limpia, limpia. Valeu, Jornal do Meio Dia, por ter resolvido aqui o nosso problema. Agora os pessoal estão podendo caminhar aqui direitinho, tem que subir mais. Valeu, Jornal do Meio Dia, valeu, Lucilio, valeu, Luciano. Valeu você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua participação. Não, é assim, o espaço está sempre aberto. Agora vamos pedir a esses moradores, né, parem de jogar lixo em todos os lugares, em qualquer lote, em calçada, prejudicando aí a vida de todo mundo. Imprudência. O carro estava estacionado em frente à garagem de um idoso que precisava ir ao médico. Um absurdo, né? Com isso, agentes da mobilidade precisaram usar a viatura e uma cinta para remover o veículo da rua L3, no conjunto Vila Isabel, aqui na capital. Como vocês podem observar aí nas cenas, após isso, o carro foi autuado pela equipe da Secretaria de Mobilidade. A gente faz questão de mostrar essa fiscalização, mas melhor seria se as pessoas tivessem mais consciência. Olha só, tinha vaga ali e ele fez questão de parar na porta da garagem de um idoso que precisava ir ao médico para tratamento. Olha só que trágico aconteceu em Nova Fátima. Três pessoas sofreram um acidente grave na curva de Nova Fátima, de acordo com informações de pessoas que estavam no local. Além deles estarem em alta velocidade, ainda estavam filmando. O Celtinha veio aqui, bateu no ponto de ônibus, derrubou a árvore. Meu Deus do céu, três amigos presos nas ferragens aqui agora. E eles vinha fazendo graça, brincando e filmando. Entrou na cerca do menino da vizinha. Um está morto dentro do carro. Pois é, jovens que acham que o pior não acontece com eles. Eles teriam perdido o controle batido aí nesse ponto de ônibus, como relatou aí o nosso telespectador. Após o impacto, o carro invadiu a residência de uma senhora. Infelizmente, o motorista morreu no local e os outros dois foram encaminhados ao hospital. Olha, a gente pede atenção agora da Prefeitura de Silvânia. Veja a situação do ônibus escolar de Silvânia. De acordo com o telespectador do Jornal do Meio Dia, quando chove, o veículo fica alagado. Além disso, não tem iluminação, não tem vidro nas janelas e as cadeiras precisam de reforma. Um absurdo essa situação aí. A nossa equipe tentou entrar em contato para uma providência, porém, até o momento não obteve retorno. O espaço segue aberto. É dessa maneira que vocês estão cuidando do futuro da cidade de Silvânia, das crianças, dos estudantes. Não faça isso, resolva esse problema.